Tô aqui pra explicar pra vocês como vai funcionar a temporada da Trapo de Trapo Teatro de Banecos. Seguinte, nós vamos trabalhar no sistema de chapéu virtual. Um chapéu que não é real, mas um chapéu onde você pode colaborar conosco. Sim, porque agora a vida dos artistas está nisso. Não tem mais como ir no teatro não, não tem bilheteria. Mas ó, os nossos conteúdos estarão de graça pra vocês. Mas se vocês gostarem, se vocês curtirem, se vocês puderem colaborar, vocês podem acessar a conta bancária dos artistas que estará sempre presente na descrição ou nos vídeos mesmo. E aí vocês podem fazer aquela colaboração maneira pra gente continuar trabalhando durante esse período complicado de pandemia. Então fica ligadinho nos detalhes que apareceram na tela. E não se esquece, você pode nos acompanhar também no Instagram, no Facebook e no YouTube. Beijos aí, até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto